Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuchinski e hoje eu trago pra vocês uma resenha do lançamento da Eudora, que é essa máscara de cílios. É a Turbo 7.0. Eu comprei a ultra resistente e vamos conhecer um pouco mais desse produto que promete sete benefícios. Bom, então o que essa máscara promete? Ela, digamos, é uma versão melhorada da Turbo 5 e vou ler aqui pra vocês no site o que ela promete. Os sete benefícios são 15 vezes mais volume, 10 vezes mais definição, 2 vezes mais alongamento, curvatura extrema, 11 horas de longa duração, com ultra resistência à água, suor, exercício físico intenso e praia, piscina. Sem grumos e tem pantenol na formulação, tá? Nenhum produto é testado em animais. Nenhum produto da Eudora é testado em animais. A gente vai experimentar a máscara, mas eu quero antes mostrar. Esse é o cartucho, eu jogo fora sempre, nunca guardo essa caixinha, mas enfim, veio nessa caixinha e aqui a embalagem normal, tamanho normal de máscara de cílios, não muito grande, não muito pequeno, tem nada de muito diferente. Aplicador dela é o mesmo aplicador da Turbo 5, pelo menos olhando assim, me parece ser idêntico ao aplicador da Turbo 5 e tem a versão ultra resistente e a tradicional. A ultra resistente é resistente à água, tá? E eu achei isso incrível, só pra vocês saberem, eu já testei essa máscara. Eu sempre demoro um pouquinho pra falar de um lançamento, porque eu gosto de usar antes, ver como se comporta durante o dia, quanto tempo dura, enfim, vários aspectos do produto pra depois poder falar com mais propriedade pra vocês. Produtos da Eudora você encontra com revendedores, mas também na internet, é super fácil, eu comprei online, paguei 40 reais, 39,99 é 40 reais, né gente? Então, 40 reais numa máscara de cílios que eu já adianto, incrível! Você não precisa gastar rios de dinheiro pra ter uma boa máscara de cílios. Digo pra vocês que hoje ela ultrapassou pra mim a minha favorita da vida, né? Eu sempre comento com vocês dos meus produtos favoritos e a minha máscara favorita, se fosse pra escolher uma só, seria a Turbo 5 da Eudora. Mas essa aqui ultrapassou, por quê? Porque ela é ultra resistente mesmo, então ela não fica carimbando. Eu tenho essa questão, os meus cílios encostam na pálpebra ao longo do dia, quando eu abro o olho, enfim, fica encostando e aí máscaras de cílios, todas na verdade, de uma forma geral, elas carimbam aqui e algumas derretem e fica sujando aqui embaixo, que é uma coisa que acontecia com a Turbo 5, tá? Pra mim ela ficava, dava uma boa derretida aqui embaixo, assim. E essa daqui, não vou dizer que ela não carimba absolutamente nada, porque para mim, todas as máscaras de cílios carimbam, inclusive a prova d'água, mas essa aqui, eu acho que dessa que eu testei, foi a que menos transferiu aqui pra minha pálpebra, então assim, xodózinho, sabe? Tô impressionada. Vamos lá pra aplicação e eu vou aplicar nesse olho, no olho direito, uma camada, vou esperar um pouquinho, uma segunda camada, pra vocês irem vendo como essa máscara se comporta a cada aplicação e também pra poder comparar com o olho sem nada de maquiagem, né? Sem nada de máscara de cílios, no caso, já tô com a pele pronta aqui. Vamos lá? Então eu vou começar com uma primeira camada, importantíssimo, isso não é só sobre essa máscara, qualquer máscara de cílios não pode ficar fazendo aquele, sabe? Pondo e tirando o aplicador, porque entra ar e aí você estraga o seu produto aqui dentro, forma gruminhos na hora de aplicar, fica tudo empelotado. Então é assim, abriu, puxou, o produto já vai vir. Tira aqui o excesso da pontinha e pronto, está pronto pra usar. E aí, ó, vou começar aplicando da raiz e com movimentos assim de vai e vem, zigue-zague, eu vou percorrendo todos os cílios e também puxando pra cima, tá? Que é pra ajudar na curvatura dos cílios, no caso. Importante em todos os cantinhos, eu já falei pra vocês que máscara de cílios é assim, grande parte da qualidade, né? Dos cílios, do resultado, se deve à aplicação. Então, claro, se a máscara de cílios for ruim, não adianta se aplicar muito bem, porque a máscara de cílios é ruim. Mas, você pode sim pegar uma máscara de cílios que é boa e se você não souber aplicar, não vai ter um bom resultado. Então, ó, eu vou fazendo assim, zigue-zague, desde o cantinho interno até o cantinho externo. E aqui nós temos uma primeira camada, tá? Primeira camada, esse é o resultado. Bom, agora eu gosto de deixar, esperar dar uma secadinha nessa máscara de cílios pra poder vir com a segunda camada. Se você faz uma camada seguida da outra, ela vai... não vai dar diferença, né? Porque o produto tá úmido e aí ele vai deslizar sobre os cílios. Existe uma... digamos uma capacidade que os cílios suportam de quantidade de produto, né? Tanto que, se vocês observarem, na primeira camada, não é que eu fiz um, dois, três e assim, passei uma vez só e pronto. Não. É uma primeira camada que eu digo, é uma boa aplicação. Vocês veem que eu volto, né? Passo de novo. Então, é pra deixar todos os cílios pretinhos e com produto. Aí eu espero dar uma secadinha e venho pra segunda camada. Só que essa secadinha não pode ser uma secada completamente. Tipo, passar uma máscara de cílios vai almoçar. Não pode ficar um tempão porque senão vai secar e aí também vai ficar mais difícil de você aplicar mais produto e dele aderir bem nos seus cílios. Então, você precisa... Faz uma primeira camada, deixa dar uma encorpadinha, uma leve secada e aí faz uma segunda camada. O que eu gosto de fazer na vida prática? Que aqui eu tô fazendo uma resenha, mas na vida, assim, eu passo uma primeira camada, daí eu vou aplicar o batom, aí eu passo a segunda camada, daí eu aplico o iluminador, aí eu passo a terceira camada, aí eu... Então, eu vou intercalando, eu faço uma maquiagem inteligente, né? Ou passo uma primeira camada, vou pro outro olho, volto pro primeiro e assim eu vou fazendo a aplicação das camadas. Nesse tempo que eu conversei aqui com vocês, eu já posso fazer a segunda camada. Se tiver muito seco, o que que vai acontecer? A máscara, você não vai conseguir moldar os cílios, sabe? Ele fica durinho e aí você não consegue fazer com que a cerda do aplicador entre os cílios, entendeu? Então, por isso que não pode secar completamente. Eu vou fazendo esse movimento de zigue-zague, assim, que é pra soltar os fios. Segunda camada aplicada. Como é que eu sei a hora de parar uma aplicação de uma camada, né? Ah, chega e vou pra outra. Se você começar a aplicar muito, vai começar a formar gruminhos, né? Vai empelotar. Então, assim, apliquei, deu uma encorpada, deu mais volume, deu uma alongada, paro, deixa dar uma secadinha e aí eu venho pra mais uma camada. Como que eu sei quantas camadas eu posso aplicar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete? Vai depender do produto, isso vai variar de máscara pra máscara, mas quando eu comecei a ver que tá empelotando eu paro, porque não é assim, você não vai aplicar dez camadas, né? Uma hora ela começa a empelotar. Então, essa máscara aqui eu aplico, eu aplicaria duas camadas assim, pra mim já estaria de bom tamanho, mas eu quero aplicar uma terceira camada pra gente ver como é que fica. Mas de forma geral, acho que três, quatro camadas é o meu máximo, assim, eu nunca passo mais do que isso, porque, enfim, não vejo necessidade, né? Então, eu passo três camadas, acho que a única que eu passo quatro camadas é aquela da, quem disse, Berenice, a 4D, porque ela tem quatro aplicadores, né? E aí eu fico achando que eu tenho que usar os quatro e acabo aplicando quatro camadas. Mas aqui a gente já tem uma segunda camada e eu vou pra terceira e, nesse caso, última camada pra gente ver como que fica. Eu olho assim pra baixo, tem um espelho aqui embaixo de mim, do meu rosto, né? Desde a base até a ponta. E, outra coisa, à medida que eu vou aplicando camadas, ó, eu já vejo que se eu continuar aqui muito, vai formar gruminho sim, tá? Eu aplico mais na raiz, na ponta, eu quase não aplico, porque é na ponta que empelota, normalmente, né? Ou que aparece o empelotado. Ó, aqui eu vou dar um belo zoom e vocês vão ver que tá no limite, se eu continuar aplicando, vai empelotar. Ó, vocês conseguem ver que aqui, ó, tem uma bolinha aqui nessa ponta, aqui no meio também. Então, se eu continuar aplicando, essas bolinhas, esses empelotadinhos vão aumentar. Ah, então é uma máscara ruim porque ela empelota? Não, gente, olha o tanto de produto que tem aqui, né? Tem um limite. Qualquer máscara tem um limite. Se vocês perceberem, aqui embaixo eu não passei máscara, mas ele carimba, né? Não tem como enquanto eu pisco. E aí, como tá úmido ainda, ele dá uma sujadinha nos cílios de baixo. Mas que pra mim não é nenhum problema. Bom, toda máscara faz isso. Eu vou passar um pouquinho nos cílios inferiores. Nos cílios inferiores eu prefiro uma coisa mais leve, só pra... Às vezes eu não passo nada e às vezes é só pra deixar pretinho como os de cima. E eu gosto muito desse aplicador pra isso. Aí agora é o contrário. Eu olho pra cima, você pode pôr o espelho assim em cima, que é pra não borrar. E aí eu faço uma aplicação bem, bem de leve mesmo. Às vezes até eu passo o dedo assim, que é pra tirar qualquer excesso, que embaixo, para mim, fica melhor, mais suavezinho. Olha aí o resultado, né? Olha a diferença de um olho pro outro. Até prender aqui pra gente ver melhor. Falando sobre as promessas da máscara. Eu não sei dizer se ela dá 15 vezes mais volume. Eu não sei quantas vezes mais volume. Mas ela deu bastante volume. Isso é nítido, né? Compara um olho sem nada e o outro olho. Então, sim, ela deu bastante volume. Eu não sei se ela dá 10 vezes mais definição. Mas, sim, ela dá mais definição. Duas vezes mais alongamento. Não sei. Curvatura extrema. Eu não diria extrema, mas ela curva bastante. 11 horas de longa duração, com ultra resistência. A água, suor, papapá, para mim, deu certo. Inclusive, a primeira vez que eu usei, eu fui pra uma reunião com a Amanda. E aí ela falou, você tá gostando da máscara? Aí eu falei, é o primeiro dia que eu uso, né? Ela falou, porque seus cílios estão bem poderosos, assim. Tá bem cheio, né? Bem comprido e tal. Aí eu falei, ah, não. De olhar, sim, eu gostei. Mas eu quero ver se ela não vai ficar carimbando, né? Que você sabe que toda máscara carimba em mim. Ela falou, não tá carimbando. Falei, não é possível. Eu tô sentindo meus cílios encostando na pálpebra. Ela falou, mas não tá carimbando. E aí eu fui olhar e, de fato, tava assim, ó, nadinha. Bem suave, mal dava pra ver o que tinha carimbado. Ela falou, mas não se compara com o que suas máscaras fazem. Porque a Amanda, que tá convivendo muito comigo, vira e mexe a gente sai pra gravar, pra tirar foto. O tempo inteiro ela fica. Passa o dedo, carimbou, limpa o olho, não sei o quê. Então ela tá acostumada a me ver, né? Com aquela marquinha do carimbo da máscara, né? Eu gosto de máscara de cílios que resiste à água, né? Então, se você chorar um pouquinho, se você tomar uma chuva, que ela vai continuar lá intacta. Mas que na hora de tirar eu também consiga remover. Porque eu não tenho paciência pra máscara de cílios à prova d'água. Aquelas máscaras que você tenta tirar com demaquilante e não sai. Daí você tem que ficar no demaquilante bifásico ou mais oleoso um tempo. Mas sempre fica um resquício rente aos cílios. Quando eu fui pra Olambra, eu usei uma máscara à prova d'água. Porque eu pensei, eu vou transpirar muito. Eu quero que dure o dia inteiro. Bom, carimbou do mesmo jeito. E na hora de tirar, não saía, não saía. Aí você fica esfregando o olho, aí cai um monte de cílios. Enfim, então eu não tenho paciência pra máscara à prova d'água. E aí, a Eudora lançou essa, eu comprei, venho testando. E tô, assim, apaixonada. Vou aplicar no outro olho, né? Pra não ficar assim. Aplicar aqui nesse outro olho. E aí, entre uma camada e outra, eu quero contar pra vocês a minha experiência pra remover essa máscara. Porque, né? Faz diferença. Então, primeira camadinha. Pra remover a máscara, você não precisa de demaquilante, de nada assim. Sabonete, nada. Então, como é que eu faço? Eu entro no banho e aí, eu umedeço a mão, né? E vou fazendo assim, vou molhando, molho a máscara de cílios, o rosto. E vou fazendo assim nos cílios, tirando, né? E ela sai, gente, parece que se desfaz. Como se fosse uma... Uma massinha, como se fosse algo que se esfarela. Ela esfarela e vai saindo. Ela não sai... Ela não derrete, não sai líquido preto. Ela sai uns gruminhos, assim. Ela sai sólida, sabe? E aí, você tira dos cílios. Você não precisa puxar os cílios. Você não precisa esfregar o olho. Você não precisa passar demaquilante ou sabonete demaquilante. Nada disso. Com a mão e água morna, você vai fazendo assim e ele sai completamente... Gente, é uma praticidade. Eu quero falar com vocês o seguinte. Eu tô vendo que tem gente que me assiste aqui, mas não tá inscrito no canal. Inclusive, gente, eu fui ver 80%, 80% do público que me assiste não tá inscrito no canal. Chocada. Então, quero te convidar. Se inscreva aqui. Se você ainda não tá inscrito, se inscreva aqui. Eu tô sempre compartilhando dicas de produtos novos, ensinando maquiagens. Quando você se inscreve no canal, você recebe os meus vídeos, né? Vai aparecer ali pra você. É gratuito. É só clicar aí em inscrever-se pra receber os meus vídeos com frequência. Então, se inscreva, hein? Tô esperando. Seja muito bem-vindo. Estamos crescendo essa família. E aproveita e já deixa seu like aí se você tá assistindo o vídeo. Que aí você vai me ajudar demais no meu trabalho, na divulgação do canal, no crescimento. Maravilhoso. Quero saber de vocês, se vocês já testaram essa máscara, qual a impressão que vocês tiveram. Deixa nos comentários. Se você não testou, me conta qual é a sua máscara de cílios favorita. Que eu tô sempre procurando produto pra testar, inclusive a máscara Turbo 5 foi uma sugestão de vocês. Muito tempo atrás eu fiz um vídeo de top 5 máscara de cílios e a Turbo 5 não estava, porque eu nunca tinha usado. E muita gente nos comentários falou dessa máscara da Turbo 5 da Eudora. Eu comprei e ela se tornou a minha favorita. Então agora a Turbo 7 é a minha nova favorita. Agora se você tem uma outra, deixa aqui nos comentários. Tá bom? Um beijo enorme. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.